Excelente novidade para você que é consumidor ou consumidora, para você que é aposentado, beneficiário do INSS. Nesse vídeo eu quero trazer as principais novidades do projeto de lei que trata sobre o superendividamento dos consumidores brasileiros. Portanto, fique nele até o fim para entender os detalhes. Tem boa notícia vindo aí. Aliás, são novidades que eu estimo que estão no mesmo patamar que talvez o Código de Defesa do Consumidor, viu? Mudanças drásticas que vão, obviamente, trazer bons benefícios, pelo menos na lei, para os consumidores e consumidoras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é William Carvalho, sou advogado. Se é a sua primeira vez por aqui, quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui eu me dedico a descomplicar a sua compreensão dos seus direitos. Vai valer a pena. No momento da gravação desse vídeo, nós acabamos de passar 46 mil inscritos. 46 mil pessoas somadas a nós, aprendendo e entendendo melhor os seus direitos. Vai valer a pena, hein? E se você já é inscrito aqui do canal, que bom ter você por aí. Vamos em frente, sempre buscando estar mais a par e mais consciente dos direitos para ser assim um cidadão, uma cidadã ainda melhor. Nesse vídeo, eu quero tratar sobre o projeto de lei 1805 de 2021. A lei contra o superendividamento dos consumidores brasileiros. Isso porque, segundo o Senado Federal, segundo o Congresso Nacional no todo, o percentual de endividados no Brasil é acima de 57% entre os adultos. Tem noção do que é isso? Cerca de 60 milhões de brasileiros estão endividados. Com nome negativado, com crédito restrito, na dificuldade financeira absoluta. Por isso que eu tenho tentado, me debruçado, me esforçado para trazer bastante conteúdo sobre o direito do consumidor para tentar ajudar os consumidores. E muitos estão inscritos aqui do canal, recebem muitas dúvidas e tenham me dedicado, dedicado lives, dedicado vídeos aqui no canal para tentar ajudar de alguma forma a tirar um pouco desse aperto financeiro das famílias brasileiras, sobretudo nesse tempo difícil que a gente tem vivido econômico e financeiramente e também em matéria de saúde pública. Bom, eu quero trazer nesse vídeo aqui três importantes mudanças que vão ocorrer e três importantes novidades que vão ocorrer na relação de consumo dos brasileiros em razão desse projeto de lei que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, sim, no Senado e na Câmara, e está agora com a Presidência da República para a sanção presidencial. Eu quero trazer mais vídeos sobre esse tema, inclusive se houver alguma mudança por parte da Presidência da República no projeto aprovado pelo Congresso. Você deve saber, se porventura o presidente alterar alguma coisa no projeto de lei, esse projeto volta para o Congresso, para o Congresso analisar e votar os vetos presidenciais, essas alterações do presidente, que são os vetos presidenciais. Ah, fique nesse vídeo até o fim, hein? Tem uma novidade que eu quero trazer aqui e comentar sobre a possibilidade de você apresentar um plano de pagamento para os credores que com certeza vai ajudar a muitos. Vai ser possível repactuar as dívidas por até 5 anos. Qual que é o principal objetivo desse projeto? Impedir, colocar travas, limites, restrições para que os consumidores não fiquem super endividados. É, porque esses bancos financeiros, essas empresas que emprestam dinheiro a negativados, não negativados, empresas de crédito, ganham muito dinheiro sobre os consumidores, sobretudo quando os consumidores estão em desespero. Afinal de contas, eles precisam ali e acabam aceitando qualquer proposta, qualquer oferta de crédito e acabam entrando numa verdadeira armadilha financeira. Se você tem essa experiência, deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que está sendo a sua experiência com o crédito. Se você caiu em alguma armadilha, tomou ali algum crédito, pediu um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, e quando foi ver, entrou numa armadilha que o crédito e o valor a ser cobrado pelo credor é três, cinco vezes maior do que o crédito original. Uma das principais mudanças desse projeto é que agora os credores estão proibidos de ocultarem os riscos que você, consumidor, terá na contratação desse crédito. Muito mais do que estarem proibidos de ocultarem essas informações, terão de trazer para os contratos as informações, a clareza da informação. Um dos princípios do direito do consumidor, o direito à informação. Então terá de haver uma ou mais cláusulas no contrato ali que envolve aquela tomada de crédito e nesse contrato terá de haver ali muito claro quais são os riscos do consumidor e quais serão os seus ônus ao tomar aquele crédito. Sob pena do consumidor questionar esse contrato judicialmente. Uma boa novidade que eu acho assim bem inovadora e diferente é que os consumidores terão sete dias, isso mesmo, sete dias para desistir do empréstimo, do financiamento, do contrato que envolve ali algum crédito que ele tenha tomado, que ele vá tomar. Falando das principais novidades, vamos lá. Para você que é pensionista, que é aposentado do INSS, matéria de consignado. Não só para você que é aposentado e pensionista, né? Para todo mundo que costuma tomar ali um consignado. Por exemplo, servidor público. Tem muita gente, muito servidor público aí que tem bastante, né? Infelizmente, por conta de dificuldades, bastante empréstimos consignados, né? Então a regra vai ser de 30% do salário desse consumidor, mais 5% envolvido ali cartão de crédito. E a novidade da lei é que esses 5% poderão ser convertidos em saque, em dinheiro sacado ali através do cartão de crédito. Então até 35%, sendo 30%, consignado propriamente dito, mais 5% de valores pertinentes a cartão de crédito, podendo ser parcelados em cartão de crédito ou sacados no cartão de crédito. Se, por ventura, financeiras, bancos emprestarem dinheiro superior a esse patamar, a esse limite, o juiz, caso o consumidor demande esse credor em juízo, o juiz poderá determinar o aumento do prazo de duração daquele contrato sem encargos aumentados, sem juros e multas aplicados a esse aumento desse prazo, por conta do descumprimento por parte do credor. Tem de obedecer o limite da lei de 30% para o crédito propriamente dito e 5% em matéria de cartão de crédito. Agora, a grande novidade para você, consumidor, que está endividado ou para você, consumidor, que está em dificuldades financeiras ou até mesmo super endividado, ou seja, suas dívidas são muito maiores, superiores ao mínimo que você precisa para sobreviver, essa novidade tem a ver com a possibilidade de você, consumidor, poder judicialmente reclamar a revisão contratual, tá? Isso a gente já tem, né? Mas mais do que isso, poder propor judicialmente um plano para pagamento dos seus credores. Incrível isso! Mudança importante! Você vai poder chamar todos os credores, colocar todos os contratos e apresentar judicialmente um plano para pagamento de até 5 anos de todas as suas dívidas. Isso mesmo! Todas as dívidas serão suspensas e deverão obedecer aquele plano de pagamento que você propor judicialmente. E mais! Se algum credor, um dos seus credores, se ausentar da audiência de tentativa de conciliação que haverá nesse processo de proposta para pagamento, desse plano de pagamento, qualquer credor que se ausentar vai ter várias consequências. Primeiro, não terá prioridade no pagamento. E segundo, o juiz poderá forçá-lo a aceitar o plano de pagamento do consumidor. Olha que importante mudança! Veja, vou repetir, essas possibilidades, essa novidade será possibilitada ao consumidor que comprovar o seu superendividamento. E aí vai precisar provar que até mesmo o mínimo existencial, mínimo para sobreviver, está comprometido diante das suas dívidas. Ah, e só lembrando, juros e multas serão também suspensos e não poderão incidir sobre esse plano, essa proposta de pagamento dos consumidores. Não é incrível? Eu achei muito boa essa saída pensando que, afinal de contas, como eu já disse, mais de 57% da população adulta do Brasil está endividada. É o legislador fazendo valer o código de defesa do consumidor. Não estou aqui dizendo, vou repetir, gosto de dizer isso porque sempre aparece alguém dizendo que a gente está incentivando a inadimplência, os calotes, não é isso. O que a gente está incentivando é um bom consumo, um consumo consciente, uma educação financeira e de consumo para todos os consumidores brasileiros. E aí, curtiu a novidade? Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você achou dessas novidades. Eu trarei, repito, mais informações sobre esse projeto de lei que vai virar lei, né? E quando virar lei, principalmente, quero trazer comentários aqui no canal, mais vídeos para vocês, para que vocês fiquem a par e saibam das suas novidades e não tenham nenhuma dúvida. Aliás, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também e também pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. Eu estou no Instagram e no Facebook, a Deveu e o Carvalho. E mais, se eu te ajudei com esse vídeo, já deixe seu like nele, curta-o, assim o YouTube entrega ele para mais pessoas, porque ele vai entender que existe um conteúdo relevante nesse vídeo. E assim a gente alcança mais pessoas e consegue levar essas informações sobre essas novidades para mais consumidores. Me ajuda? Então deixe seu like. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist com vídeos sobre o direito do consumidor e um vídeo específico sobre o direito que vai, com certeza, esclarecer as suas dúvidas e trazer mais informações para você sobre os seus direitos. Eu te espero no próximo vídeo. Fique bem, fique atento ao seu direito. Até mais!